Um desabafo contra os políticos, o tiro ao alvo da vergonha, o clipe proibido do ursinho pimpão e os novos dançarinos do funk. Olá, eu sou a Débora e você está assistindo mais uma seleção com os melhores vídeos da internet no Miss Show TV. Quando o deputado Clodovil Hernandes xingou seus colegas de trabalho, muitos deputados reclamaram. Pois bem, agora você confere um trechinho do desabafo indignado do filósofo Lago de Carvalho sobre essa briga que envergonha todos os brasileiros. Excelente pode ser o seu cargo, o que está dentro dele é merda, tá certo? Todos os deputados e senadores desse partido, tá certo? Que puxa saco de narcotraficantes, que tem acordo assinado com as Farc no Foro de São Paulo. E continuando no quesito vergonha alheia, vem aí mais uma prova de como a internet pode ser usada para denunciar quem anda fazendo bobagem. Veja agora como algumas figurinhas carimbadas das colunas sociais cariocas se divertem de forma muito estranha. Às vezes vem assim, tipo, vem a polícia que é a sozinha, eu me tranto toda. Mas eu adoro a gente, sabe? Quando eu fico muito louca, aí eu jogo almofada, eu jogo roupa, aí eu jogo tudo que eu não gosto, sabe? Que eu quero me livrar. Mas também eu jogo flores pela janela. Flores pela janela. Já a diversão desse maluco aí é bem mais inocente. Pelo menos ele não vai machucar nada além de nossa paciência com esse clipe sem noção da música Ursinho Pimpão, que ficou famosa na voz de Simoni. E por falar em homens que se vestem de mulheres, vem aí um bando deles. E a música da vez é o funk Eu Vou, da cantora Perla. Depois dessa, quem vai embora sou eu. Mas semana que vem tem mais Maluquice aqui no We Show TV. Um beijo e até lá! Música